Música 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 E 6,00 aqui no ar da minha sola, filho tá? Ó, pai, não, não para por aí, agora já vem com o cabezinha, está agarrando lá no final Eu quero ver o meu Wilson passei agora, hein Eu quero ver o Wilson passei agora, que vai te dar resto, hein Está agarrando, hein, tá poca? Está agarrando aqui com o cabezinha Está ficando seco, ó É isso que eu estou fazendo, né, eu estou fazendo Eu vou fazer um bocadinho aqui com todo mundo com você, e todo mundo comigo É, vai aí! Tenta tudo, vem aí, hein! O que é isso? 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 O que é isso?